Ela com o teu cabelo à lua não me vou Daqui embora sem levar A prenda tua sem levar A prenda tua sem levar A prenda dela como o teu Cabelo à lua, menina Estás à janela Menina, estás à janela Com o teu cabelo à lua não me vou Daqui embora sem levar A prenda tua sem levar A prenda tua sem levar A prenda dela como o teu Cabelo à lua, menina Estás à janela É, 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 é bom E os olhos Quero em olhos e os corações Sois corações e os meus Quero em olhos e os corações Estás à ocasiões Estás à janela Estás à janela Com o teu cabelo Cabelo à lua A prenda tua sem levar A prenda tua A prenda tua sem levar A prenda tua sem levar A prenda tua sem levar A prenda tua sem levar